Olá pessoal, sou Milton Lima e chegou a hora de colocar cachaça na sua boca. Esse é um convite muito especial para você seguir a gente a partir de agora no nosso canal no YouTube. Vamos despertar o melhor de todos os sentidos com a bebida mais incrível produzida no Brasil, a cachaça. No próximo programa a gente vai apresentar Matuta, que tem origem e resgata a cultura da cidade de Areia e do Engenho Vaca Brava na Paraíba, uma história de mais de 150 anos sobre os matutos que iam comprar a famosa cachaça brejeira. Então aproveite para seguir a gente nas redes sociais e ver tudo o que estamos preparando. Vocês são muito importantes para o canal e para a cultura brasileira. E velho, se beber não dirija, beba com responsabilidade, com moderação. Um gole de cachaça é nóis!